O Terceiro Género Nasceu António, agora chama-se Mimi Ela nasceu Catarina, agora chama-se Tony Epá, tem cuidado, isto está muito confuso A gente nunca sabe se ele é porco ou parafuso Epá, tem cuidado, isto está muito confuso A gente nunca sabe se ele é porco ou parafuso Está aí o Terceiro Género Sem grande admiração Ele é ela e ela é ele Já não mete confusão Ele nasceu António, agora chama-se Mimi Ela nasceu Catarina, agora chama-se Tony Epá, tem cuidado, isto está muito confuso A gente nunca sabe se ele é porco ou parafuso Epá, tem cuidado, isto está muito confuso A gente nunca sabe se ele é porco ou parafuso Epá, tem cuidado, isto está muito confuso A gente nunca sabe se ele é porco ou parafuso Epá, tem cuidado, isto está muito confuso A gente nunca sabe se ele é porco ou parafuso Abra, tem cuidado, isto está muito confuso Tchau